Olá meninas, tudo bem? Eu sou Jeane e eu faço trabalho em pintura e tecido. E hoje eu vim aqui para mostrar para vocês um vídeo bem rapidinho, bem curtinho, de como eu vou dando manutenção na minha tábua. Olha como que ela tá bem, tá bem saturada já de tinta, tá? Mas essa tinta ela tá seca, tá? Então por enquanto não tem nenhum problema não, ela tá, ainda dá para me pintar com ela desse jeito. Eu não procuro tirar muito a tinta não, sabe? Quando eu vejo que tá muito ruim, eu jogo fora e eu troco a minha placa, porque tem formas de se retirar essa tinta toda. Mas eu evito, tá gente? Para evitar, assim, muito trabalho. Mas a ideia aqui, olha, enquanto você tá tendo condições de usar, então olha, para colar o tecido, olha, eu coloco aqui, olha, cola permanente, tá vendo? Aqui, olha, cola permanente. Deixa eu ver se vai focar. Olha, assim, tá, pessoal? Não é cola para tecido, não, é esse tipo de cola aqui, tá? Aí, só que eu não uso um pincel, não. Por quê? Porque estraga o pincel todo. Então eu evito, então eu faço uma buchinha, assim, olha, de plástico, saquinho plástico de mercado comum e vou, olha, puxando essa cola aqui, olha, com essa buchinha, né? Fala bruxinha, né? De... com esse saco plástico, tá? Feito isso, gente, é só deixar secar, tá? Alguns minutinhos. Ela vai ficar num formato, assim, de puxa... não, ela vai ficar, assim, tipo... grudentazinha, assim, mas não vai soltar tinta, é... na sua mão, não vai soltar cola na sua mão, tá bom? Então, olha, vai ficar assim. Quando você sentir no toque que ela tá grudenta, é a hora que você pode estar colocando tecido, tá bom? Então é só pra mostrar pra vocês aqui como que eu faço, tá? Que aí você não... a necessidade de estragar o seu pincel, porque essa cola, depois que você coloca, não é só pra lavar na água, entende? Porque vai ficar... é... vai ficar grudar todo o seu pincel. Aí você tem que lavar na água a raiz, pra poder sair essa cola do pincel. Mas pra evitar isso, pra não dar muito trabalho, você usa uma buchinha, tá bom? De saquinho de mercado mesmo, usou e joga fora, tá bom, pessoal? Então essa é a minha dica de hoje, espero que vocês tenham gostado, curte o vídeo, se inscreva no nosso canal, tá bom? Pra que você possa receber todas as notificações, todas as minhas dicas de pintura, ok? Então até o próximo vídeo e fique com Deus. Tchau!